A ocorrência aqui na central de flagrantes é furto à residência. O fato que aconteceu na zona sul de Porto Velho, na rua Haiti, no bairro Novo Horizonte. De acordo com informações, esse suspeito que aparece na imagem, esse em camisa, é o Adriano Leite. O Adriano Leite, informações que ele foi flagrado por vizinhos saindo de uma residência com essa TV aí que aparece na imagem do Raimundo. Essa TV de cerca de 50 polegadas, ele estava levando essa TV do local lá de uma residência. Os vizinhos viram, acabaram segurando então aí o Adriano e ele foi preso lá, posteriormente a polícia foi chamada, ele foi preso e conduzido aqui para a central de polícia. Vai responder por furto à residência. A informação então é que o trabalho foi feito pelo setor 5º Bravo do 9º, 9º Batalhão de Polícia. E o Adriano tem várias passagens, não é a primeira vez que ele realiza tal façanha. Ele já, segundo informações da polícia mesmo aí, ele já furtou várias residências, tem várias passagens por furtos. E aí a ocorrência agora está com a polícia civil. Ele vai responder por mais uma. Furto à residência. As imagens são de Raimundo Brito, Pedro Silva para o Plantão de Polícia.